Bem, subir ao reino de Jurema, por que que você subiu ao reino de Jurema? Porque naquela época, no rico vale dos reis, o rico vale dos reis era como o vale do amanhecer. E dentro da cidade do vale do amanhecer existe o templo, assim era o rico vale dos reis. O rico vale dos reis era muito grande e tendo o rico vale dos reis havia o oráculo de delfos. Como o templo do amanhecer hoje, imaginam isso. E de conformidade que eles foram desencarnando, eles foram sendo enterrados ali e ficou o nome chamado de Rua dos Mortos. Isto é representado pelo nosso quadrante. Hoje, no amanhecer, é representado pelo quadrante. Jurema, quando ela, uma escrava com 13 anos de idade, ela viu a mãe dela apanhar no tronco até morrer. E ela se revoltou e foi para uma furna e com ela foi a sinhazinha, que era a única loira que tinha, chamada Janaína. E elas, as duas, uniram com Irassema, Iramar e Jandai e nos mundos resgataram a última dita que tinha na terra, mas quiseram ficar trabalhando na legião. E nós pertencemos a esta legião, por isso é que elas, a padrinho do doutrinador, junto com o quadrante 108. Elas são madrinhas do doutrinador, por isso nós subimos ao reino de Jurema, representado pelo quadrante. Obrigado. 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 Obrigado.